John John, La Banca Conto bem, os pratos parecidos Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, lida e seja ciente Pelação que o Gabi comigo não tem conversa Dezessete anos, solta pão na rabadeira Solta pão, solta pão, solta pão na rabadeira Solta pão, solta pão, solta pão na rabadeira Tô filmando, tu descendo, faz a pose e olha o céu Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Tô filmando, tu descendo, faz a pose e para o céu Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Tcham, tcham Lá, panca Corta o pé e o braço dos paletões Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida e seja ciente Ela só viu o golpe comigo, não tem conversa 17 anos, solta pum na raba dela Solta pum, solta pum, solta pum na raba dela Só tá pum, solta pum, solta pum na raba dela Só tá pum nervoso Só, só, só tá pum nervoso Só, só, só tá pum nervoso no rabão nessa cadeia Só tá pum, solta pum, solta pum na raba dela Só tá pum, solta pum, solta pum na raba dela Tô filmando, tu descendo, faz a pose e olha o céu Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Tô filmando, tu descendo, faz a pose e olha o céu Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Tchau, tchau Contumplei o braço e os paletões